Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. A educação faz grandes transformações na vida das pessoas. O Líder de hoje se destaca como um grande educador e incentivador de pessoas. Washington Reis é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão e Odontologia pela Universidade Selma. Possui pós-graduação Lato Senso em Farmacologia pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Estrito Senso é mestrado em Clínicas Odontológicas e faz doutorado também em Clínicas Odontológicas pela Faculdade São Leopoldo, Mandique, em Campinas, em São Paulo. É professor titulado curso de Medicina na Universidade Selma no módulo de Toxicologia. Professor de Farmacologia e Terapêutica da Especialização em Cirurgia Bucmaximo Facial da Universidade Selma. Foi coordenador-geral das clínicas do Grupo Educacional Selma. E durante quatro anos, atualmente, é diretor-geral do Centro de Ensino Unificado do Piauí, o SEUP. E é com o professor Horst que eu converso agora. Bom dia, professor. Bom dia, querido. Prazer. Um grande prazer reencontrá-lo numa oportunidade como essa, de poder contar um pouquinho a sua história, né? Feliz também, muito feliz de estar aqui. Já que você fez parte também da minha história. Poxa, construir vidas. Construir vidas. Exatamente. Isso é uma missão de vida. Verdade, é verdade. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Parabéns você também. Nós temos aqui, Horst, durante esse período que estamos à frente do líder Piauí, contado a história de várias pessoas, desde piauienses a não piauienses, mas que de alguma forma vieram pra cá e fizeram a diferença na vida dos piauienses. E isso poderia ser a tua história, né? Verdade. Você é natural de onde, como foi a tua infância e onde você cresceu? Bem, eu digo que eu sou meio sangue piauiense. A minha mãe é de Parnaíba, o meu pai é de Barreirinhas, interior do Maranhão, Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses, paraíso. Verdade. E eu nasci em Bacabal, aqui próximo, 230 quilômetros, né? Aqui no Maranhão. E estou vivendo sempre essa, digamos assim, esses dois lugares, tanto São Luís quanto Teresina. Sim. Eu hoje estou, se eu for contar a metade da minha vida, eu vivi no Piauí, a outra metade eu vivi no Maranhão. E isso é muito feliz, de você conseguir fazer amigos nos dois estados. Claro. Então, assim, é muito bom. Questão de infância, digamos que uma infância de criança do interior, né? Que hoje a gente não vê mais peteca, triângulo, época de inverno, jogar bola. Subir em árvore. Subir em árvore. Se machucar também. Eu digo que eu tive uma infância normal, tá? Tranquila. Eu vivi essa fase muito bem, né? Mas sempre voltado, digamos assim, para uma forma de saber me direcionar às pessoas, gesticulando, e as pessoas me olhavam e diziam assim, esse vai ser professor. Pois é. Entendeu? Interessante. É por isso que eu pergunto, eu tenho conversado com as pessoas aqui sobre a fase mais importante da vida de qualquer um de nós, que foi essa infância. Normalmente a infância influencia todo o resto de nossa vida, né? Verdade. Muitas vezes nós adquirimos comportamentos nessa fase, adquirimos hábitos. Perfeito. E nos acompanham realmente na vida adulta. Perfeito. Você hoje, você se formou em medicina veterinária. Isso. Olhando um pouquinho dessa tua história que passou a infância no campo, talvez tenha vindo aí algum tipo de influência. Perfeito. Você gosta dessa parte de animais? Por que medicina veterinária? Bem, eu digo o seguinte, que eu gosto da área de biologia, de ciências. Então, eu sempre fui um garoto que me destacava bastante nessa área, em sala de aula, e eu participava muito dos experimentos dos professores, daquelas aulas, digamos assim, de campo. E eu percebi que eu tinha essa tendência, que eu tinha esse feeling, que eu tinha essa vocação pela área de ciências. E eu disse, olha, ou eu vou ser médico, ou eu vou ser dentista, ou eu vou ser veterinário. Dessas três, eu consegui duas, né? Ser odontólogo e ser médico veterinário. Ou seja, eu queria cuidar de vidas. E a docência foi surgindo por consequência disso também. Já com isso que você ouvia na infância. Exatamente. Você pode ser professor. Verdade. Mas interessante, olha, a minha mãe, ela é professora. Sim. O meu pai foi professor. Então, eu digo que... E os meus tios são professores. Eu digo que o magistério, que a docência... Está no sangue, né? É verdade. Isso é importante. Isso é muito bom. E você fazer carreira, tá? Como professor, ter destaque como professor, ainda mais no país que nós vivemos, que a educação não é tão valorizada. Eu acho que é uma grande vitória. Perfeito. Quando eu terminei o ensino médio, eu logo ingressei na UEMA, né? Nossa estadual. E eu comecei a fazer medicina veterinária. E na febre, no calor da juventude, eu casei aos 19 anos. Nossa. Muito novo, né? Muito novo. E nesse momento, eu disse, não, eu preciso trabalhar. E eu deveria fazer o quê? Então, estudante. Sim. Então, eu digo, o que eu tenho? Eu tenho conhecimento. Eu comecei a ministrar aulas. Então, eu comecei a dar aula em escolas, em pré-vestibular. E daí, eu comecei uma carreira de docência. De docência. E não larguei a faculdade, né? Me formei... Obviamente que foi pela necessidade, mas também tinha aí uma vocação, um exemplo dos pais, né? É uma situação seguinte. Se você realmente casa, você pretende ter o autossustento, né? Garantir o sustento da família. Então, eu busquei isso através da docência. Sim. E a questão, digamos assim, de estar relacionado com o que você gostaria de fazer. Então, eu dava aula de zoologia e fazia medicina veterinária. Perfeito. Eu dava aula de genética e também fazia medicina veterinária, parte de melhoramento animal. Mas você tinha afinidade. Afinidades. E isso é importante. Conhecimento. Você iria contribuir com os outros. Então, logo após o término da, digamos, da graduação, eu comecei a me dedicar mais à questão da docência. Sim. E comecei a trabalhar dando aulas em escolas, em pré-vestibulares. E eu disse, bem, chegou o momento, agora deu, subir mais um degrau. Chegar no ensino superior. Aí eu comecei, aí eu fui fazer a pós-graduação em Minas, fiquei no interior de Lavras, fiz pós-graduação numa faculdade rural, na área de farmacologia. E eu disse, bem, eu tenho que usar, digamos assim, o conhecimento básico para acessar os outros cursos. Não só a medicina veterinária, mas acessar a odontologia, chegar à medicina. E isso me abriu portas. Mas, aí, uma época, a gente pensa o seguinte, ter especialização é bom, mas para você fazer carreira docente superior, tem que fazer mestrado. Tem que ter o mestrado. Aí eu comecei. É um caminho lógico. É um caminho lógico. E eu sempre procurei exercer a docência com muita nobreza, muita dedicação. Não existia data show, não existia esses recursos que nós temos hoje. Tecnológico. E a gente utilizava o quê? O pincel colorido, o giz. O giz. O giz colorido. Então, a minha lousa ficava, né, hoje a gente fala mais nem lousa, ficava realmente muito bonita. Os alunos ficavam admirados. E tinha um pena até de apagar a lousa. Então, assim, é interessante isso, que você busca, digamos assim, desenvolver o seu potencial com afinidade. Quando foi que te deu esse start? Que você precisava usar esse racional, buscar usar esse diferencial que você tinha, de fazer as coisas muito bem feitas. Quando foi que veio esse start em você? Principalmente quando você percebe que os outros não fazem. Então, você tem que ter destaque no que você está fazendo. Então, você exerce aquela função e você percebe que os outros não fazem aquilo. Então, para garantir ter o espaço no mercado, você precisa fazer diferente. Você tem que ser a diferença naquela área. E isso possibilitou que as portas se abrissem. Porque todo mundo fazia a mesma coisa. E eu fazia diferente. Por exemplo, eu tirava aluno da sala de aula e levava para a rua. Levava para o lixão, levava para o campo. E isso era a diferença. Eu nunca peguei uma linha, digamos assim, de educação que fosse, ah, você vai pegar uma linha de PAG. Não. Você vai pegar uma linha montessoriana. Não. Eu sempre procurei a educação tradicional. E eu percebia no rosto do aluno a satisfação em estar aprendendo. É muito prazeroso olhar o rosto do aluno quando ele consegue captar a tua informação. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso. Então, assim, eu acho que para você ter sucesso, primeira coisa, gostar do que está fazendo. Segundo, se dedicar ao que você está fazendo. E fazer a diferença. Então, isso me deu um retorno muito grande. Perfeito. Obviamente que o autoconhecimento se faz necessário, né? Para conseguir chegar onde você chegou e com esse grau de consciência. Nós temos um quadro chamado Roda da Vida. O objetivo da Roda da Vida é você se autoavaliar. É uma ferramenta de coach que nós utilizamos para trazer um pouco de autoconhecimento na vida de quem está passando pelo processo de coach, né? Nós vamos para um intervalo rápido. Eu vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida. E quando voltar, nós vamos comentar um pouquinho sobre o resultado da tua Roda da Vida. Tá certo? Ok. É rapidinho. Ok. Você que está nos acompanhando, continue com a gente aí, se deliciando com essa história do professor Washington. É rápido.